Que Barbie foi o maior fenômeno de 2023 você provavelmente já sabia. Tô passada, chocada. Agora que nesse mesmo ano a Margot Robbie entregou uma das melhores homenagens ao cinema que existe num filme extremamente bonito, engraçado e caótico, você tava sabendo? Nesse vídeo eu vou te falar quais foram, pelo menos na minha opinião, os 5 melhores filmes de 2023 e acho que alguns deles você nem tava sabendo que existia. Eu acho que o que nós temos aqui em Hollywood é arte de qualidade. É... Hora de festejar, nossa sonhada fogosa! Babilônia é um dos melhores e mais injustiçados filmes de 2023. Pouquíssimo se falou sobre esse filme. A bilheteria dele foi baixa, ele foi esnobado no Oscar, a nota da crítica pra esse filme também está baixíssima e sobra só eu e um seis gatos pingado que considera esse filme uma obra de arte, porque ele é uma obra de arte. Babilônia é ambientado no final dos anos 20 e início dos anos 30, durante a transição de Hollywood dos filmes mudos para os filmes falados. Ele segue estrelas, executivos de cinema, cineastas e demais personagens de Hollywood durante um período muito tumultuado, mágico e caótico da indústria. Ou seja, é o puro suco do entretenimento e do caos. Mostrando pra gente como Hollywood é essa mistura tão doida de um lugar mágico, incrível, maravilhoso, horrível e cruel ao mesmo tempo. O filme vai passando por esses personagens tão fantásticos, interpretado por esses atores tão sensacionais, só tem estrela nesse filme e tudo isso num ritmo que é muito frenético e muito engraçado. Teve várias cenas desse filme que eu precisava voltar durante a própria cena, porque era tanta informação e era tão engraçado e era tão caótico e tão incrível que eu precisava rever já na hora. E a montagem dele é extremamente dinâmica e ela é no ponto. Ela é no ponto na comédia, ela é no ponto no drama, é no ponto nas críticas, que são várias inclusive. O final do filme também é bem trágico, bem triste e tocante ao mesmo tempo, sabe? Tem uma certa beleza no destino desses personagens. E ele consegue decupar muito bem todo esse mundo do cinema e essa mágica que permeia esse tipo de arte, sabe? Então, tem narrativas incríveis, é uma homenagem ao cinema que ela é belíssima e inclusive, na minha opinião, faz tudo que era uma vez em Hollywood, queria fazer e não conseguiu. Muita gente, eu sei que vai se identificar, muita gente vai querer ir contra mim, mas a realidade é essa. Então, eu faço nesse vídeo uma súplica para as pessoas que não deram uma chance ainda para esse filme. Por favor, cara, deem uma chance para a Babilônia, porque esse filme é uma obra de arte. Em quarto lugar, nós temos o produto de um diretor que sempre causa muita controvérsia na indústria, mas junto com essa controvérsia também sempre traz muita comoção e discussão, o que eu acho ótimo, e eu pessoalmente gosto muito desse diretor, que é o Darren Aronofsky, que esse ano nos entregou o maravilhoso filme A Baleia. Eu preciso saber que eu fiz uma coisa certa na minha vida inteira! Trazendo de volta o Brandon Fraser aos holofotes de Hollywood e dando para ele o seu merecidíssimo Oscar de melhor ator pela sua atuação nesse filme. Pela sua atuação nesse filme. Pela atuação dele nesse filme. Vocês se entenderam? E vale uma menção honrosa à trajetória do Brandon Fraser na indústria, né, antes de chegar em A Baleia, porque ela foi muito trágica por bastante tempo. Brandon, quando estava no auge da sua carreira, no seu estrelato, lá pela época dos anos 2000, quando ele estava em Amúmia e vários desses outros projetos, tipo... Viagem no Centro da Terra, que era um filme que eu amava. Ele, infelizmente, foi vítima de assédio de um produtor de Hollywood, se eu não me engano era um produtor do Globo de Ouro, e ele foi expôs isto para a mídia, né, que ele foi assediado. E isso, infelizmente, para o próprio Brandon não pegou bem, e aí começou a ser excluído de projetos que ele ia participar, basicamente sendo renegado da indústria, o que rapidamente, claro, trouxe problemas financeiros para ele, um caso muito grave de depressão, e ele ficou assim, passou por um longo e turbulento período num lugar bem triste, bem trágico, bem escuro. E agora, com esse filme, ele teve a chance de se redimir, né, mostrar o seu talento e fazer esse papel de peso nesse filme. É, esse trocadilho não ficou muito legal, né? Para a gravação. A baleia conta a história de Charlie, um professor de inglês recluso que vive com obesidade severa e luta contra um transtorno de compulsão alimentar muito forte. Ele dá aulas online, mas sempre deixa o webcam desligada com medo da sua aparência. Apesar de viver sozinho, ele é cuidado pela sua amiga e enfermeira Liz. Mesmo assim, ele é muito solitário, porque convive diariamente apenas com a culpa por ter abandonado ela e sua filha, que hoje é adolescente, que ele deixou junto com a mãe ao se apaixonar por um homem. Agora, ele irá buscar se reconectar com a filha adolescente e reparar seus erros do passado. O filme é a adaptação de uma peça de teatro que conta exatamente a mesma história e até hoje, inclusive, é muito criticada pelo jeito que ela aborda a depressão, obesidade e até a compulsão alimentar. E é óbvio que essas críticas também passaram para o filme, porque o Aaronovski, ele conta exatamente tudo o que foi contado na peça, sem tirar nem pôr. E assim, é muito válido abrir essa discussão se isso era necessário, o que ele realmente deveria colocar, o que ele deveria tirar, o que deveria ser filtrado dessa história. Mas eu não gosto de entrar muito nesse assunto, porque eu também não tenho muita propriedade sobre ele para poder emitir a minha opinião. Comenta aí embaixo o que você acha sobre ele, inclusive. Como isso de lado, o filme faz muitas coisas muito bem. Além do Charlie, que é um personagem maravilhoso e a sensibilidade, toda a fragilidade que o Brandon traz para esse personagem é trágico, bonito e extremamente tocante de assistir ao mesmo tempo. E o jeito que o Aaronovski filma o filme, em 3x4, que se passa 90% pelo menos do tempo no apartamento do Charlie, ele faz muito bem passar essa claustrofobia que o próprio personagem sente em estar preso, não só dentro desse lugar, como desse mundo que aprisiona ele e os seus ideais e tudo de maravilhoso que ele tem para entregar para esse mundo, quase como uma baleia presa num aquário. E é justamente por isso que o filme tem esse nome. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre a história, porque eu realmente quero que vocês assistam, mas eu digo que ela é muito forte, ela é muito poderosa. E o final desse filme me levou às mais profundas lágrimas. Então te convido a dar uma chance para esse filme, porque realmente acho que ele merece. Se pedir desculpa, mais uma vez eu enfio uma faca em você, eu juro por Deus. Pode enfiar, vai adiantar de quê? Tem meio metro até chegar nos órgãos. Aí chegando no top 3 o negócio vai começando a esquentar, e esse filme aqui merece demais estar nessa lista. Você pode até questionar a qualidade dele. Mas eu sempre gosto bastante de frisar projetos, filmes, no geral, que se propõem a fazer algo diferente ou novo. E esse filme com certeza faz isso e faz isso muito bem. Então assim, o top 3 está muito gostoso. O FBI não tem jurisdição para investigar na Colômbia. E não há nada que eu possa fazer. Oi, mamãe. Oi, lindinha. Eu não vou desistir da minha mãe. Desaparecida daqueles filmes que quanto menos você souber, melhor, porque mais você vai se surpreender. Então se você quiser pular essa sinopse, já aceitar a minha indicação, seria muito bom. Mas ele basicamente conta a história da June, que fica responsável pela casa, enquanto a sua mãe vai viajar para a Colômbia com o namorado dela. Porém, no meio dessa viagem, a mãe dela desaparece e sua busca por respostas acaba dificultada pela burocracia internacional. Presa a milhares de quilômetros de distância em Los Angeles, June usa criativamente toda a tecnologia mais recente ao seu alcance para tentar encontrar sua mãe antes que seja tarde demais. Mas enquanto ela vai se aprofundando na sua investigação, ela logo vai levantando mais perguntas do que respostas. Esse filme é uma delícia. Não tem outra palavra para ele. Além da trama ser extremamente envolvente, ele te fisga desde o primeiro segundo, justamente pelo formato dele, que é o diferencial e é toda a graça desse filme. Porque o filme inteiro, ele se passa entre telas. Telas de celulares como essa que você está usando para me ver, telas de computadores, telas de smartwatches, câmera de segurança, todo tipo de tecnologia que a gente tem hoje em dia à nossa disposição, é o jeito que o filme usa para contar essa história. E ele não quebra isso em nenhum segundo sequer. Eu fiquei o filme inteiro assistindo e falando, não é possível, eles não vão conseguir dar um jeito criativo de continuar contando essa história entre telas. E eles conseguem. Eu não consigo nem imaginar como foi escrever esse roteiro, como foi arquitetar a montagem desse filme, que por sinal é dinâmica e é genial. Porque realmente é feito de um método. Precisou de uma matemática para conseguir montar isso aqui, que meu próprio cérebro jamais seria capaz de entender. Mas ele é muito capaz de apreciar. Então fica essa dica preciosíssima para vocês darem uma chance para a desaparecida, porque ele realmente é imperdível. Eu tenho perguntas sobre a investigação. A sua mãe já teve algum outro nome? O quê? Aí chegando no top 2, a gente sai do território dos filmes e entra no território dos fenômenos. E como sair dessa lista dos melhores filmes de 2023 sem falar do maior e melhor fenômeno que aconteceu em 2023? Não planejei nada demais. Só uma festa gigantesca com todas as Barbies, coreografia ensaiada e uma música tema. Devia passar lá. Legal. Barbie da Greta Gerwig. O filme que eu mais falei sobre nesse perfil em 2023. Tem absolutamente todo tipo de vídeo falando de absolutamente todos os pontos desse filme que você pode imaginar. E não só eu, como o mundo inteiro falou desse filme, né? O mundo, por alguns meses, ficou muito mais rosa. E eu, pessoalmente, sinto muita falta dessa época. Porque, assim, a gente foi feliz por um breve período. Foi a melhor época do ano, gente. Que saudade. E é claro que essa estratégia de marketing sensacional, alinhado ao filme, que é uma verdadeira obra de arte, conseguiu transformar Barbie na maior bilheteria de 2023 com seus absurdos quase um bilhão e meio de dólares. E a Margot Robbie, inclusive, prometeu pra Warner que ia conseguir esse exato número e ela conseguiu cumprir, cara. Eu já falei sobre isso diversas vezes aqui nesse perfil, mas é sempre bom frisar que a responsabilidade disso realmente está nas costas da Margot e da Greta. Porque elas realmente assumiram essa responsabilidade de contar essa história da melhor maneira que elas queriam sem tirar nem pôr todos os seus ideais e tudo dessa personagem que elas queriam contar. E, assim, arriscaram, basicamente, a carreira inteira dela sem qualquer garantia de que isso realmente ia ter um retorno e as pessoas iam abraçar essa ideia. Trouxe as pessoas de volta pro cinema depois de uma crise extrema que a gente estava passando. Causou uma comoção enorme na cultura pop e na sociedade como um todo. Debateram temas excelentes. Cara, assim, elas foram extremamente cirúrgicas e necessárias nesse ano. Esse filme merece, sim, todo reconhecimento. Merece soberateria. Merece toda, assim, essa comoção e todas as palmas que elas puderem. Barbie é um verdadeiro espetáculo e, claro, que você pode não gostar do filme. Eu conheço e admiro muitas pessoas, inclusive, que não gostaram do filme como um todo. Mas é inegável que ele realmente foi além do próprio filme em si. Ele realmente se tornou um fenômeno. Provavelmente o maior de 2023 e merece, sim, todos os seus aplausos e também a sua atenção caso você ainda não tenha dado uma chance de assistir esse filme incrível. E junto com Barbie, claro, que eu também faço a menção honrosa a Oppenheimer e o fenômeno que foi Barbie e Heimer, né? Um fenômeno tão incrível de acompanhar e que também ajudou o próprio filme Oppenheimer a fazer quase um bilhão de dólares em bilheteria. E Oppenheimer também é um filme sensacional de um primor técnico que é espetacular. E se engana quem acha que o filme é só sobre a bomba atômica e o cara e tal, porque, inclusive, o filme fica muito mais interessante depois da bomba atômica, o que foi a maior surpresa assistindo ele. Então, o top 2 desse vídeo, ele é duplo e ele é dedicado justamente a esse fenômeno que foi Barbie e Heimer, que foi uma delícia de acompanhar em 2023. E vale, sim, a sua atenção e o seu tempo, tá bom? E como encerrar essa lista sem falar dessa obra-prima do cinema? Obra-prima cultural, obra-prima da animação, obra-prima do gênero de super-heróis, obra-prima como um geral, não tem outra definição. É claro que nós estamos falando dele. Todo mundo fica me dizendo como a minha história tem que ser. Não. Eu vou fazer do meu jeito. Eu falei em algum outro vídeo, talvez um vídeo que nem tenha saído, inclusive, sobre o desafio que Divertidamente 2 vai ter em ser uma sequência de Divertidamente, que é um filme tão espetacular. Porque a expectativa de uma sequência é sempre que ela supere o seu antecessor, ou no mínimo seja tão boa quanto ele. Quando a régua tá alta, isso já é difícil de fazer, né? Cara, a régua de Aranha Verso tava lá em cima, tava lá no alto, era um edifício, assim, não era nem uma régua. E os caras, eles conseguiram superar. Os primores de Aranha Verso também são daqueles que passam do filme em si e se tornam, sabe, fenômenos culturais. Além de uma própria referência no cinema, na arte, na cultura pop como um todo. Tanto que, desde 2018, todos os projetos maiores de animação que se destacaram são justamente aqueles que tentaram reproduzir esse estilo de animação que a Aranha Verso criou. E aí, além de nenhum deles conseguir nem chegar perto do que a Aranha Verso fez, eles voltaram esse ano, não só pra mostrar como é que se faz, quanto pra superar esse estilo. Então, cara, não tem nem o que falar, tipo assim, não existe nem competição pra Aranha Verso. Ele é só a própria competição. Ninguém, ser humano, está acima de mim. Mas eu estou acima de muitos. Com certeza, é o melhor filme de 2023, um dos melhores da história do cinema. E, assim, com Beyond the Spider-Verse, que é o, além do Aranha Verso, o próximo filme dessa saga, eu não sei nem o que esperar. O filme ia sair em 2024, inclusive, mas ele foi adiado, tá sem data de estreia. E, pra mim, sinceramente, ele pode demorar o tempo que for. Pode adiar dois, três, quatro anos. Se for pra entregar metade do que eles entregaram até aqui, vale o tempo que for necessário. Mas, por favor, que não seja muito. E digo mais, hein, que o Oscar de melhor animação é desse filme, isso é fato. Mas, na minha opinião, ele deveria concorrer a melhor filme junto com os outros filmes live action, igual aconteceu com a Bela e a Fera nos anos 90. E, acima de tudo, vencer essa categoria, porque é o melhor filme de 2023, e ponto final, entendeu? Comenta aí embaixo qual é o seu top 5 de filmes de 2023 e já se inscreve no canal, porque a lista com os maiores lançamentos de 2024 tá chegando já já, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.